Oi minha gente, e aí tudo bem com vocês? Almoço rápido e barato, pronto em menos de 30 minutos, zero farinha, pouquíssimo carboidrato, vamos à receita de hoje. 6 ovos e você vai temperar muito bem com os seus temperos preferidos, eu estou usando sal, pimenta do reino, páprica e coloquei também um pouquinho de noz moscada. Agora eu tenho aqui cinco chuchus, porque o tamanho do meu chú era pequeno, tá? Então se você tiver três grandes, é mais ou menos isso que você vai precisar, você pica como se fosse batata, aí coloca azeite na frigideira, coloca o chuchu e vamos temperar, porque o grande lance dessa receita é realmente os temperos que a gente vai usar para dar sabor para o chuchu. Então é importante você usar os temperos que você gosta para o seu chuchu ficar do seu gosto. E eu, vocês já sabem, né? Páprica, sal, pimenta do reino, açafrão, vou usar algumas ervas e eu gostaria de saber quais são os seus temperos preferidos, que quem sabe eu começo a usar para também dar uma variada aqui e falar novos temperos para vocês. Vamos deixar cozinhar até ficar bem macio e aí nós vamos reservar. Na verdade, né? Nós vamos pegar o ovo que já está batido e vamos colocar o chuchu ainda quente. Colocou o chuchu, vamos misturar, em seguida aqui, opcional pessoal, quer usar queijo? Use ou não quer usar queijo? Não usa. Eu vou usar uma xícara de queijo mussarela, você pode usar o queijo da sua preferência e vamos misturar. E aí vou colocar numa forma, aqui eu estou usando uma forma com fundo removível, você pode usar qualquer forma. Eu estou usando aqui removível que é para ficar bem bonito para vocês a foto. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20, 25 minutos. Aí você pode colocar um pouco mais de queijo e voltar para o forno para gratinar. Você já conhece os meus livros, livro físico, livro digital, para você emagrecer de um jeito bem mais gostoso, variando o seu cardápio, perca até 3 quilos por semana com a dieta low carb. Vou deixar informações sobre os meus livros na descrição do vídeo e nos comentários. Como vocês viram, eu finalizei com um pouco de salsinha, você também pode usar cebolinha, pode usar manjericão, enfim, use a erva da sua preferência. E essa é a nossa delícia de hoje. Veja aí como ficou. Gente, super interessante a receita, super gostosa. Então, se você tem chuchu, faz essa delícia e ainda emagreça. Se você curtiu, deixa um joinha, comenta um coração para me ajudar, compartilha o vídeo com quem precisa emagrecer e tem diabetes, se inscreve no canal. Muito, muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão. E aí E aí E aí